A derrota de Charles Dubronx para Islã Mahashev foi de longe a mais dolorosa para o público brasileiro desde que José Aldo caiu diante de Conor McGregor em dezembro de 2015. Porque na época Charles era de longe o nosso lutador mais popular e chegaria no recorde de defesas da categoria. Se Charles tivesse passado pelo Islã, era papo de ser considerado o melhor peso leve de todos os tempos. E não só ele foi atropelado pelo russo, quanto não voltou mais ao topo depois disso. Sim, o Boatã também foi fulminado pelo Israel Adesanya e isso deixou o público brasileiro atordoado. Mas ele se levantou tão rápido e o sucesso posterior foi tão grande que, olhando pra trás, a situação do Charles machuca bem mais. Gerou um trauma. Essa derrota do Charles foi no UFC 280, em Abu Dhabi. Pra quem não lembra, na época rolou toda aquela polêmica sobre aclimatação ao deserto, ao clima úmido, se a equipe chegou no tempo certo, etc, etc. E o Charles ainda teve uma chance de se redimir, também em Abu Dhabi. Decidiu novamente ir em cima do laço e dessa vez nem foi. Arregaçou o supercílio um dia antes da viagem. Nesse evento, o UFC 294 de Abu Dhabi, nenhum brasileiro venceu. O Arley Alves foi nocauteado pelo Ikran Alis Kerov. Bruno Blindado, superado pelo Shara Bullitt. E com o Johnny Walker rolou aquele no contest contra o Magomed Ankalaev. O pay-per-view seguinte nos Emirados Árabes Unidos foi o do último sábado. Aquela tragédia com requintes de crueldade que vocês viram. Começou com o Carlos Leal sendo assaltado. Um 2x1 muito claro pra ele e acabou virando 3x0 pro Hinnat Fakretinov na mão de um jurado do Bahrein. Até disse no podcast que a impressão foi que o cidadão simplesmente não assistiu à luta e só marcou ali a favor do atleta muçulmano. E um balde de água fria desses prontestriantes, alguém com a bolsa mínima privado de metade do cachê, porque você entra ganhando X pra lutar e mais X em caso de vitória, é brutal. Tão brutal que John Ennick, narrador do UFC nos Estados Unidos, se prontificou a tirar do próprio bolso pra completar a grana. Depois o Bruno Blindado parece que teve um ataque de pânico no meio da luta e não conseguiu desenvolver. Ele inclusive fez no Instagram um post muito triste sobre saúde mental, síndrome do pânico e anunciou que vai ficar um bom tempo parado. Aí o Victor Hugo, o striker, até então invicto no UFC, perdeu uma decisão unânime. Aí Bruno Huck, judoca casca-grossa, uma das nossas maiores esperanças no peso médio, começou bem e quando a luta parecia estar na sua mão, foi finalizado pelo Abu Magomedov. Rafael Serqueira, o leão invicto em 11 lutas, nocauteado em 50 segundos. Até o austríaco, o Alexander Rakic, que aqui na nossa brincadeira interna no sexto round, era o Brasil no UFC 308, porque tinha a chance de tirar o Anka Lev, o maior rival do Poatan da corrida, perdeu. Mas o caso de longe mais doloroso eu nem falei ainda. Pessoal, Rafael dos Anjos, ex-campeão dos leves, fazia aniversário, completava 40 anos no dia, no sábado. E o presente foi uma derrota por nocaute técnico e provavelmente a necessidade de uma cirurgia no joelho, o dia que completou 40 anos. Pra quem não viu, ele levou o knockdown no primeiro minuto de luta e parece que durante a queda deu um jeito no joelho. Tecnicamente rolou outro knockdown na sequência, mas se reparar bem no replay, o golpe do Joplinio nem pega direito. Rafael foi dar um passo atrás e caiu porque sentiu o joelho solto ou coisa do tipo. Essa foi só a segunda vez que ele foi parar no hospital pós-luta em toda a carreira. A primeira foi quando o Clay Guida fraturou seu maxilar. No Instagram, RDA deixou uma mensagem positiva, garante que não parou e que vai voltar. Mas e aí, se for rompimento de ligamento, com a idade que tem, dá pra voltar depois de papo de um ano fora? E pra chutar depois disso, o UFC vai dar outra chance? Essa foi a terceira derrota seguida, a quarta em cinco lutas. Pelo prestígio que tem, duvido que ele seja cortado depois de lesão. Primeiro campeão brasileiro dos leves, disputou o cinturão na categoria de cima, seria uma falta de sensibilidade grotesca por parte da empresa. Me preocupa mais a visão que o UFC tem dele, né? Parece que olham pro dos anjos e enxergam uma escada. Porque há 10 anos, até em momentos de baixa, ele só enfrenta os piores dos piores. Sem qualquer respiro, é a pior agenda do MMA de longe. Aí imagina curar outra lesão complicada, voltar perto dos 41 anos pra pegar garoto de 20 e poucos no auge físico. Detalhe, na reta final ele só consegue lutar com 77 quilos, onde ainda estará em desvantagem física em relação à moldura. Acho que a única forma de darem uma colher de chá, arranjarem luta compatível com um colega veterano, é o Rafael anunciando nas internas que vai se aposentar. Aí na luta de despedida, talvez optem por um casamento mais divertido, um par. Tipo um underboy, da mesma idade. De toda forma, o duro é que muito provavelmente a Abu Dhabi decretou o fim de Dos Anjos como competidor de elite, um concorrente à vaga em ranking. Por isso digo, essa cidade está virando um verdadeiro cemitério para brasileiros. O placar do último sábado foi 0-6. E não é só um perfil de atleta que mandam pra lá. Tá perdendo campeão, estreante, veterano, ranqueado, desranqueado, todo mundo. O histórico recente de resultados lá é tão ruim, mas tão ruim, que esse papo de coincidência precisa ser revisto. Tem uma, duas vitórias pra cada dez derrotas. Não é normal. É um clima completamente diferente que requer sim adaptação especial, uma viagem muito longa durante o corte de peso, torcida 100% contra e, quando nada disso interfere, como no caso do Carlos Leal, ainda rola um jurado caseiro. Quem avisa, amigo, é. Acho que é pelo menos pra galera ficar de olho. E quer saber mais? Se a próxima luta do Pota não for no peso pesado, é altíssima probabilidade de oferecerem o Magomedian Kalev lá, porque é lá que tá a grana no momento. Nesse caso, retiro tudo o que disse na resenha de ontem. Talvez seja melhor dizer não do que conceder todas essas vantagens ao desafiante. Mas, claro, se apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, o que vocês acharam dessa zica tremenda que a Abu Dhabi tá trazendo, pelo menos pros lutadores brasileiros? Faz sentido ou tô completamente maluco e isso é só coincidência? Comenta livremente no link aqui de baixo, na caixa de comentários. Deixa aí o like, por favor, pra ajudar a gente com o algoritmo do YouTube. E não perde o podcast dessa segunda. Eu, André Azevedo e Lucas Carrano ficou muito bom. Destrinchamos todo o UFC 308, o futuro dos seus principais personagens. Clica no link aqui do lado e confere, ou vai lá nos agregadores de áudio. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.